Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cecília e eu venho contar pra vocês a minha experiência com o Manoá do Cão Ideal e com o Rafa, maravilhoso, que tem nos ajudado assim muito. Eu fui atrás do Rafa, na verdade indicada pela ONG onde eu adotei a Frida, amigos de São Francisco, porque eu tive muitas dificuldades com ela no começo. Eu sempre tive cães, eu tenho mais duas adotadas e nunca me preocupei muito com o comportamento, tudo fluiu muito natural, sempre aprenderam as coisas, foram acontecendo naturalmente, né? E com a Frida não, ela chegou querendo morder a Chiquinha, perturbando o dia inteiro, chamando atenção, latindo. Ela tem melhorado muito, muito e tem sido bom para as outras duas também, porque eu tô aprendendo coisas super bacanas. Ainda não terminei o curso, mas assim, eu sinto que tá sendo um benefício para todo mundo da casa, né? Para os cães, para as pessoas e eu tô super feliz, super feliz porque eu vejo que ela tá mais tranquila. Então assim, super obrigada, Rafa, tô adorando e... Bom, e vem mais coisa por aí. Então é isso que eu queria falar. Obrigada, tá? E aí 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 O que é isso?